No hospital, com esses sintomas que eu falei, então ontem, sexta-feira, não pude participar de uma campanha que eu ia fazer. E hoje, agora de manhã, saiu o resultado do exame e eu estou com o coronavírus. No hospital, com esses sintomas que eu falei, então ontem, sexta-feira, não pude participar de uma campanha que eu ia fazer. E hoje, agora de manhã, saiu o resultado do exame e eu estou com o coronavírus.